3 quartos menos 1 meio, multiplico em cruz e multiplico embaixo, por quê? Porque não tem o mesmo denominador, multiplico esse por esse. 4 vezes menos 1, considere o sinal, tá? E o sinal está no numerador. 4 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes 3, 6 positivo, né? Sinais iguais, positivos. Sinais diferentes, negativos. E 4 vezes 2, 8. Menos 4 mais 6, vai dar 2 positivo. Sobre 8, não faço nada com o denominador. E nesse caso a gente poderia simplificar para 1 quarto. Então, denominadores iguais, soma os numeradores e mantém o denominador. Denominadores diferentes, multiplico em cruz e multiplico os denominadores. Lembrando que eu tenho que considerar o sinal e não importa a ordem, tá? Eu posso multiplicar esse por esse primeiro ou esse por esse primeiro. Não importa. Ia ficar mais 6 menos 4 sobre 8. Ia dar o mesmo resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei se você está vendo ele no Facebook ou no YouTube. Compartilhe com seus colegas. Coloque o seu comentário. Inclusive, se você quer pedir algum vídeo. Tem algum vídeo que você quer ter alguma dúvida. Quer saber como resolve um certo exercício. Manda pra gente. A gente vai fazer o possível pra estar respondendo pra você. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.